E ai pessoal aqui quem ta falando é o Lucas E hoje eu vou ta ensinando pra vocês como ganhar likes na ASCII Eu vou deixar todos os links Tudo, tudo bem certinho Primeiro Pra ganhar o like só funciona no Firefox Também você tem que baixar esse complemento aqui Gracebook Pegar o like aqui É, abre o Firefox Olha ai Pronto, abriu o site O PC já aperta aqui, agregar Firefox A gente ta lá agora Vai pedir pra reiniciar E vocês reiniciem o Firefox Ai depois Vocês tem que baixar um script Vou copiar aqui Vou copiar aqui o novo URL Pronto, já esta instalado Vejendo aqui ó Platform Habilitado Agora eu vou no site que esta inscrito Abriu Vocês vão aqui instalar 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 Pá, instalou Agora vamos abrir a ASCII Primeiro Primeiro pra você ganhar os likes Você tem que criar uma conta fake na ASCII Aí depois vocês vão na ASCII Vai abrir aqui Vai abrir aqui Eu vou entrar aqui na minha conta ASCII Na minha fake em casa Pronto Pronto, abriu aqui Eu vou aqui em particular Pega lá qualquer um Perfil ASCII Pronto, vou nessa mina aqui Cadê? Esse boyzinha aqui Tem 7309 curtidas Vou aqui nele E vejam Eu vou aqui nesse canto aqui Tem me gusta e tudo Ó Vejam Só curtindo Diretamente Quando parar vocês vão aqui E apertam de novo É bem simples e rápido Ó Me gusta tudo Vai só aumentando E sucessivamente Bem pessoal Isso aqui é um método bem simples Espero que você tenha gostado Me assinem no Facebook Curtam minha página Vou deixar aqui a página na descrição do vídeo E é isso tudo Me assinem aqui Pra deixar vocês olham aí na descrição Valeu Isso é tudo Tchau 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 Tchau